Hahahaha N-nanda-yo, sёro hando-a! Jô-dan oittero tomo-te-warate-yatta-no-daga Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras E é com esse vídeo que eu inicio a quinta temporada do NashaCabby Quinta temporada do canal, eu espero que vocês estejam animados, eu também estou E hoje nós vamos começar já com anime, ó Supimpa Então se você gosta de animes de mistério e investigação Mas sem ser investigação policial Tem mistério, investigação, negócio de detetive aí no meio Com personagens super originais e que passam na mesma época de Flumeirão Alchemist Entre 1900 e 1930, assim, tá ligado? Mas o anime em si passa na década de 1925, década de 20, assim, entendeu? Mais ou menos na mesma época que o Flumeirão Alchemist Que inclusive tem a análise do canal, é só você procurar Esse é um daqueles animes que ninguém conhece, mas tem uma qualidade incrível Então bora lá? Eu sou o Narshi e você está no Narshi Academy Gossi que se passa em 1924 em uma cidade chamada Sávilo, que fica onde é a atual França Já o anime Flumeirão Alchemist, ele mais ou menos nessa época, entre 1900 e 1900 e pouco Só que ele se passa na Inglaterra, mas o tempo dos animes são bem parecidos Tudo começa quando um garoto japonês chamado Kazuya faz intercâmbio na cidade francesa de Sávilo Para estudar, né? Pô, o cara vai estudar de boa e tal Na academia onde ele estuda, há uma torre enorme, que é a biblioteca Então ele vai até lá e encontra uma garota chamada Victórica Que é uma adaptação do francês de Victorique Eu não sei falar francês, mas eu penso que é Victorique Ou Victorique, não sei E ele percebe que ela adora histórias de mistério e terror Então, ele descobre que ela é muito boa em resolver mistérios No primeiro episódio da série, ela e Kazuya recebem um convite para um cruzeiro Porque ela ajudou em uma investigação muito tensa E a partir daí começa o primeiro mistério que ela vai investigar O anime, ele possui vários casos de mistério que se interligam entre si E outros que são apenas lendas urbanas francesas Que deixam o anime muito interessante Cada episódio é um mistério na arte? Não exatamente Eles vão ocorrendo de forma crescente e são muito chamativos, muito interessantes Além dos mistérios, é colocada a história dos personagens Que deixa o anime ainda mais empolgante Eu destaco aqui também A ambientação do anime que é muito fiel à época, à década de 30 Suas referências e histórias que são colocadas como a Grande Guerra, a Corrida do Ouro As tecnologias da época e a Alquimia também está presente em alguns mistérios do anime O enredo, ele é super original, ele é bem entrelaçado Palmas para essa obra de arte porque ela interliga mistério com história E não põe a investigação policial no meio para não ficar aquela coisa mais ou menos Então palmas para essa obra de arte Palmas, palmas para essa obra de arte Victorique Ela parece uma bonequinha de cabelos enormes e dourados Ela é bem fria e calculista às vezes também Mas no fundo ela é muito sentimental Ela é muito boa em investigações e mistérios que ocorrem pela França toda É uma personagem única, com design único A sua personalidade tem um pouquinho de certos pontos clichês Mas você vê que a personagem ela é única, ela é bem original Kazuya Kujou Ou Kujo Kazuya Kujo Ele é o estrangeiro do anime Sim Apesar de todos no anime falarem japonês Ele é o único japonês Os outros, a maioria são franceses ou ingleses Inclusive isso eu critico no anime Por que não colocar dubladores que falam em inglês ou em francês? Não sei porquê É interessante esse personagem porque a França Ela não vai muito com cara de estrangeiro desde aquela época e até os dias atuais E ele é muito discriminado Porque todo mundo lá é de cabelo louro, claro, castanho E ele é o único cara de cabelo preto e olhos pretos Ele possui uma personalidade bem normal, um pouco padrão, nada demais Mas ela muda um pouco de acordo com o desenvolver da história Existem mais alguns personagens que são bem únicos também São bem feitos e o design é de tirar o chapéu Eu não vou dizer eles aqui porque senão eu vou dar spoiler um atrás do outro Mas acreditem, eles são bem feitos Durante o anime a OST ela consegue completar, colocar um clima no anime Daquele negócio de mistério e tudo Mas na hora que você vai vê-las sozinhas Aí já não cai, aí já não vale tanto a pena assim, entendeu? Mas com o anime a OST fica muito boa Mas sem o anime é mais ou menos Quando eu baixei elas e ouvi, fui parar pra ouvir mesmo Eu vi que elas são muito orquestrais, saca? Muito orquestral, muito variada Então, vamos ver Ouçam aí pra ver o que vocês acham O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Amém. 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 No final do anime ele é um pouco clichê, saca? Ele é um pouco clichê e um pouco contraditório. Você vai chegar no final e vai falar assim Senhor, que legal! Pera aí. Que? Que? É isso mesmo? É isso mesmo? Produção? Produção? É aquilo mesmo? Hã? Como assim? Não faz sentido. Deve ficar meio assim, mas não é um final ruim. Mas ele é estranho, meio contraditório, meio clichê também. O final podia ser mais trabalhado, mais interligado ali, uma construção melhorzinha. Então se você gosta de anime de investigação, de mistério, e que se passa na década de 1930 por aí, que é a mesma década de Fullmetal Alchemist. Nossa! É como se você entrasse no tempo do anime, de tão boa. Que também eu dou um destaque aqui. É um destaque para a ambientação do anime. A ambientação dessa época de Nossa Senhora é muito boa. É como se você estivesse naquela época. É muito interessante. Muito! Então, resumindo aqui, porque agora na final do canal eu vou fazer o quê? No final do vídeo eu vou falar os pontos negativos e os positivos. Então vamos resumir aqui. Positivos. Pontos positivos. Enredo original e personagens cativante. Além do enredo, você é também muito dinâmico. Muito dinâmico. Ponto negativo. Final e contraditório, né? E também temos os pontos neutros. Que tipo, tanto faz, tanto fez. É só para você saber mesmo também. Mistério. Investigação. Técnica de 30. E o ST. Mais e menos. Mais e menos. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aí seu like. Porque tem um botãozinho que parece um joinha. Tá ligado? Dá um joinha. Você clica. Pum! Parece um cachorro na sua casa. Você vai ter que cuidar dele para o resto da sua vida. É foda. É foda. Mas, até mais. E até o próximo vídeo. Música Música